Tudo bem? Voltei com mais um vídeo pra vocês, aí fiquei terça-feira sem postar vídeo, mas foi por uma boa causa, uma causa assim de beleza. Quem me acompanha nas redes sociais sabe que eu estava na Beauty Fair 2017, gente, que delícia! Muita coisa linda, muita coisa de beleza, porque vocês sabem, né, que vaidade não tem idade, não é mesmo? Então se você me acompanha lá no Instagram, que eu vou deixar aqui pra vocês e aqui embaixo, todas as minhas redes sociais pra que vocês possam acompanhar e não perder nada do que tá acontecendo por aqui. Inclusive, se acontece algum imprevisto, eu sempre posto lá e eu nunca deixo de avisar vocês. Eu estava na Beauty Fair e hoje eu vim compartilhar com vocês alguns lançamentos que terão agora aí pra 2017, 2018, de marcas que nós recebemos alguns produtos pra testar. E eu achei super importante trazer isso pra vocês, porque assim, são produtos acessíveis, produtos que a gente pode usar mesmo assim em casa, sabe, dando aquele jeitinho brasileiro. Vocês sabem que eu gosto de compartilhar coisas bem legais e coisas bem baratinhas, né? E se vocês querem ver alguns lançamentos de 2017 e 2018, vem comigo! Bom pessoal, primeiro de tudo eu vou compartilhar com vocês um kit que eu recebi. Teve um evento chamado Beauty Talk, que foi a primeira edição desse evento e eu tive o prazer e a honra de ter sido convidada. Foi um evento assim, voltado pra algumas influenciadoras digitais, foram selecionadas e graças a Deus eu tava ali nesse meio e estou muito grata mesmo a Deus por ter tido essa oportunidade. Então, houveram várias palestras, houveram algumas blogueiras que dividiram suas experiências com a gente. Eu publiquei um pouquinho lá no Instagram, fiz alguns stories, então é só dar uma olhadinha lá que tem as fotos do evento. E lá nós recebemos logo na entrada essa bolsa maravilhosa. Gente, eu fiquei super encantada, porque eu fui nesse evento assim, como era uma primeira edição, eu não sabia nada, ninguém sabia de nada, então foi uma surpresa muito gostosa, muito agradável. Uma pausa, gente, se tiver algum barulhinho aí no fundo do vídeo, eu tive que ligar o ar um pouquinho, porque tá muito, muito, muito calor aqui. E aí a luz assim em cima, daqui a pouco eu tô suando, né? Então, releva e vamos ver as novidades aí. Então, voltando, nós recebemos essa sacola maravilhosa. Ela é linda, ó, assim de tecido. E eu vou mostrar pra vocês algumas coisinhas que vieram dentro. Gente, como tem muita coisa pra mostrar e pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar muito rapidinho, assim, o que é e tal. Mas depois, com calma, eu vou mostrar aqui nos vídeos, eu vou fazer vídeos de cuidados, vídeos assim, mostrando pra vocês os produtos. Lá no blog também, lá no Instagram. Então, fiquem ligadinhos em todas as redes sociais, que aí maiores detalhes esses produtos eu vou falar pra vocês lá, porque senão eu vou ficar aqui, ó, num vídeo de mais ou menos umas duas horas pra mostrar cada produto em cada detalhe. E eu não vou segurar vocês aí por tanto tempo assim, né? Então, dentro dessa sacolinha, veio os lançamentos da Kiss New York. Gente, a Kiss arrasou, realmente, veio muita coisa legal. Então, eu vou mostrar rapidinho pra vocês o que veio, pra gente não ficar aqui muito tempo, tá? Veio essa paleta de contorno maravilhosa, assim. Veio produtos que eu estava querendo demais, assim, testar. Fiquei super feliz. Veio essa unha postiça, nessa cor, assim, mais perolada, do tamanho, assim, grande, ideal pra minha unha. Eu gosto muito das unhas da Kiss New York, eu uso muito em eventos. Eu acho que vale a pena. Veio essa esponjinha nova, que ela tem um cortezinho, assim, diagonal. Que eu falei pra vocês em outros vídeos, eu vou mostrar os detalhes, tá? Então, já se inscreve aí no canal. Veio esses cílios postiços, que os cílios da Kiss, né, gente? Realmente, eles são maravilhosos, então eu não preciso nem ficar aqui falando, né? Veio essa paleta aqui de blushes, que eu achei ela maravilhosa. Opa, tá de ponta cabeça. E tem um blushzinho aqui, um iluminador, um blush de brilho, um iluminador e mais dois blushes oparcos. Eu gostei bastante. Veio, gente, isso aqui, uma coisa que eu estava querendo muito. Veio um parzinho de cílios, e junto do parzinho de cílios, veio aquela pinça de você encaixar os cílios. Eu estava procurando bastante pra comprar, eu achei pra comprar, era R$29,00. Confesso pra vocês que eu fiquei com dó de dar R$29,00 numa pinça de pôr cílios. E aí eu ganhei, eu fiquei muito, muito, muito feliz e muito grata de ter recebido no meu pesquete. Aí veio mais essa paletinha aqui pra sobrancelhas. São tudo lançamentos da Kiss, tá, gente? Eles foram supimpas. Veio aqui essa caneta pra sobrancelhas. Eu creio que é pra sobrancelhas. Eu já dei uma olhadinha, mas eu não abri. Chocolate Brown pra sobrancelhas. Eu creio que é ou é uma caneta ou é um rimeuzinho. Deixa eu abrir pra vocês verem. Mais fácil, né? Ó, gente, é um rimeuzinho pra sobrancelha, marronzinho. Vai ser muito, muito útil, né? A minha microprimamentação já tá mais fraca, então vamos lá com isso aí. Veio esse lencinho demaquilante, bem cheinho, gente. Vem 36 lenços, bem gordinho. Veio esse batom lindo, mate, nude. Gente, olha que coisa linda esse tom. Eu amo batons desse tom. Forever Mate. Deixa eu ver a cor. A cor é Duny. Muito lindo, né? E a embalagem dele é assim, rose gold. Achei super rica. Achei o máximo. Veio também essa caneta pra contorno. Então, um contorno mais escuro e o mais claro, né? Pra você fazer contorno e iluminação no rosto. E pra finalizar, veio a cola deles maravilhosa de cílios. Que eu gosto muito mesmo. E aí eu recebi mais uma. E cola de cílios sempre é bom, né, gente? A Vult também tava lá com a gente nesse evento. E eles deram essa necessaire aqui, bem legal, ó. Muito legal. Eles tão com essa coleção nova, você do seu jeito. Eles tão com uma proposta bem legal pra você se aceitar do seu jeito. Pra você se amar do como você é. Então, é exatamente isso que eu prego aqui no canal. Pra que você se ame, pra que você se aceite, pra que você seja exatamente como você gosta de ser. E aí veio essa necessaire linda. Dentro veio esse blush. Que é da nova coleção deles, né? Que é o blush stick. Veio nesse tom, um rosa bem fechado, né? Veio um batom pink. Que não pode faltar na nossa coleção, né, gente? Um batom pink. E veio esse lápis para lábios. Ele é transparente. A proposta dele é muito legal. Porque eles tão com uma coleção nova de batom verniz. Então você faz aí o contorno dos lábios. E aí você delimita, né? O batom pra que não fique manchando. E descendo e tal. Com o decorrer do dia. Achei muito legal a proposta. Fora a necessaire que é linda, né, gente? É estilo uma clutchzinha. Achei muito legal. Lá também tava a Aspa. Eles deram essa necessaire muito linda. Muito fofinha. Lice de cetim. E dentro dela, gente, vem um produto super legal. Super útil. Que é esse fixador de maquiagens da Aspa. E eu gosto muito dos produtos da Aspa. E gosto principalmente do atendimento das meninas da Aspa. Eu acho elas muito, assim... Elas são muito respeitosas com o nosso trabalho. E aí eles deram essa necessaire. E aí lá teve várias gincanas. Vários, assim... Se você postar hashtag e tal... E aí acabei ganhando mais um kitzinho da Aspa. Que veio com um produtinho que eu queria muito, muito, muito mesmo. Desde a outra Beauty Fair. Que é esse Velvet. Que é pra você deixar a sua pele matificada. Depois que você faz a sua maquiagem, você vai lá e spraya. E a sua maquiagem fica matificada. E esse esmalte spray. Que, inclusive, eu já tinha até recebido um outro deles. E eu vou testar e eu quero compartilhar com vocês. Pra ver realmente se funciona. Porque a gente tem que ter praticidade, né? Bom, gente. Então, nessa bolsinha foi isso. A gente recebeu também uma careta e um bloquinho. Pra as atividades. Então, foi isso que eu recebi lá no evento de Etalk. Agora eu vou mostrar pra vocês os lançamentos da Beauty Fair. Bom, gente. Eu fui quatro dias na Beauty Fair. Então, eu fui na sexta-feira, fui no evento. Fui no sábado. Aí, dei pausa no domingo, né? Por conta das atividades da igreja. Aí, fui no domingo e na segunda. Não, fui na segunda e na terça. E aí, eu fui em algumas marcas. Fui conhecer a proposta dos lançamentos e tal. Então, eu vou mostrando pra vocês rapidinho aqui. Primeiro, eu vou começar pela Alize Hair. Que é uma marca de cabelo, gente. Eles estão com super lançamentos. Assim, muita coisa legal. Então, nós ganhamos vários produtos deles. E eu fiquei impressionada. A qualidade deles de oferecimento de produtos pra gente poder testar. Porque, olha só, gente. Foram produtos tamanho praticamente flussais. Nos quais a gente pode usar mesmo o produto e testar. Então, assim, ó. Foi, ó. Shampoo e condicionador. E máscara. Desse banho de verniz. Eu vou compartilhar com vocês tudo lá no Instagram, tá, gente? Kit por kit. Pra vocês verem no detalhe. Não fiquem bravas comigo, tá? Foi esse aqui, ó. Desmaia cabelo. Foi o shampoo e o condicionador. Na verdade, isso aqui foi também o shampoo, o condicionador e a máscara, gente. Também foi um triozinho. Muito legal pra testar. Porque a gente consegue testar todos os produtos, né? E veio esse aqui também, que é o progressiva no chuveiro. Ele não é um produto pra alisar o seu cabelo. Então, ele não tem efeito de química. Mas, gradativamente, você utilizando, vai dando aí aquele efeito mais liso no seu cabelo. Que é um efeito, assim, da gente, que eu gosto. Eu gosto de cabelo lisinho. Então, acho que vai ser bem útil. E deram muitas, muitas e muitas e muitas amostras. Tá? Veio uma amostrinha do banho de verniz. Então, é legal. Às vezes você vai sair, vai viajar, leva a amostrinha. E veio aqui um molde, que eu vou compartilhar com vocês. Ai. Ó. Máscara golden, máscara facial com ouro 18 quilates. Olha, também produto do rosto. Aí veio máscara negra. Aqui também. Aí veio máscara real, matizador 3D. Eu não estou mais loira, mas vai aqui, né, gente? Vai que eu mude aí. Vai saber, né? Aí veio uma máscara platinum. Também de matizador 3D. SOS UTI, proteína do leite. Dizem que é muito bom esse produto. Eu estou realmente nesse momento aí de recuperar o meu cabelo. Então, vai ser bem útil. Vem uma máscara silvia e matizadora também. Nossa, veio bastante produto para loira. Quando eu estava loira, eu não vinha tanto produto para loira, né, gente? Vai entender. Máscara ouro de 18 quilates. Indicada para todos os tipos de cabelo. E veio também um fluido térmico e um shampoo da T-Shock. Então, foram todos esses produtos. Gente, uma marca super legal. A moça que estava passando, né, as informações para a gente. Super simpática. A pecada estava até rouca. Mas aí, ela conseguiu passar bastante coisinha. E acho que é no dia a dia mesmo, testando, que a gente vai conhecer os produtos, né? Então, veio essa sacola, ó, lotada de produto. Na Ruby Rose, gente. Eu fiz questão de ir na Ruby Rose, porque eu gosto muito dos produtos, assim, né? São produtos que eu trabalho, que eu venho na minha lojinha. Se você não conhece ainda a minha lojinha, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Tudo a pronta entrega, tá, gente? É só chamar lá no direct, que sempre vai ter alguém para responder você. E aí, eu fui lá na Ruby Rose, porque eu gosto de estar por dentro de todos os lançamentos. Inclusive, eu já coloquei lá no Instagram que eles terão uma novidade super maravilhosa, que são paletas de iluminadores. E com certeza, você tem que chegar no mercado. Eu vou comprar e vou vender lá na lojinha com um precinho bem legal, para que vocês possam também ir de outros estados, que não tenha, talvez, uma lojinha da Ruby Rose, né? Que tenha produtos da Ruby Rose, para vocês terem também. Então, eles presentearam a gente com essa caixa maravilhosa. Eles estavam com uma proposta, assim, de levar blogueiras, para falar um pouquinho da experiência deles. Confesso para vocês que deu um pouquinho de confusão, porque acabou movimentando muito, assim, um público que não era de blogueiras, né? E acabou entrando ali no meio. E aí, isso prejudica muito o nosso trabalho, porque, assim, na Beauty Fair tem que ser uma coisa muito, muito dinâmica, muito rápida, para a gente poder ter tempo de conhecer todas as marcas. Então, a Ruby Rose fica o toque de que selecionar um pouquinho a entrada das pessoas, para facilitar um pouco, para não atrapalhar muito o nosso trabalho. Então, da Ruby Rose veio, gente, eu já até tirei aqui da caixinha. Então, veio uma caixinha, assim, tipo uma Glam Box, bem legal. Então, vieram duas paletas de sombra. Veio essa aqui, que é a B Fantasy. São propostas bem coloridas, como está chegando o verão, né, gente? Então, aí, vai usar muito brilho, muito glow nesse verão. Então, acho que eles já estão se preparando. Eu acho que essa tendência mais mate vai ficar um pouquinho aí guardadinha na gaveta, né? Porque vocês sabem que tudo volta. Mas acho que o glow agora vai voltar com tudo. E essa aqui é Butterfly. Linda, né, gente? Amei essas paletas. Achei bem coloridinhas, bem legal. Eles me deram também dois batons da linha mate deles, que é esse, um tom meio fúcsia e esse marrom. Achei super bonito. A mesma cor que está aqui em cima é a cor da bala. Eles estão com esse batom novo, que é embaixo, batom líquido, e em cima, batom em bala. E eu ganhei dois tons que eu gosto muito, que é esse marrom mais escuro e esse marrom mais telha. Eu achei lindo esse batom. E é muito prático, porque numa embalagem só você já tem os dois produtos. E eles deram várias amostrinhas dos batons deles. Assim, pequenininha, tá vendo? Que é muito legal pra você deixar no carro, deixar no necessário. Eu gosto muito. Tem gente que reclama das miniaturas. Eu fico super grata, porque eu posso montar uma necessária super legal. E também deram todas as miniaturas das bases deles. Tá vendo? Assim, pequenininha, ó. Então é muito legal pra você levar no necessário também, levar em viagem. Às vezes uma amiga sua quer testar pra ver se vale a pena. Então aí você pode acabar presenteando ela com uma miniatura pra ela testar e de repente ela gostar do produto, né? Agora eu vou falar pra vocês da World Comics. Eles trabalham com três marcas. Com a Joico, com a Mediterrane, a Revlo e a Ouro Socap. Essa aqui a gente não teve nada lá deles, assim, de atendimento. Mas esses três a gente teve. E aí eles deram alguns produtinhos pra gente testar. E olha, gente, que coisa mais linda esses três de cabelo. Gente, é a cara da riqueza. Não dá vontade nem de deixar o guardado, né? Vai começar a fotucar. Não é coisa assim, mamãe? Hein? Super curiosa. Ela não pode ver eu mexendo aqui. Fica quieta aí. Então eles deram esse fixador de cabelo, tá? Que ele é da Joico. Achei lindo, gente. Não precisa... Olha, eu duvido que ele não seja bom. Mas eu não preciso nem ser bom, porque ele é tão lindo. Que dá até dó de usar, né? É maravilhoso. Aí deram também esse Supreme Fluido Sem Enxágue. Da Mediterrane. Ele é muito cheiroso, gente. Parece um perfume de rica, sabe? Muito bom, muito bom. Estou maluca pra poder usar esses produtos e contar tudo pra vocês. Tem esse aqui também. Hidratação Intensiva da Joico. Eles dão produtos, assim, bem grandinhos. Que dá pra você testar bem, sabe? Ter uma noção. Porque são produtos no mercado um pouco mais, assim... Além, né? Do que a gente tá acostumado a pagar. Um pouquinho mais caro. Mas aí você testa bem antes de comprar. Mas, enfim. Essas marcas são maravilhosas. Deram também esse tratamento Balm da Joico. Achei bem... Bem gordinho também. Deram, gente, essa amostra maravilhosa do Ouro Fluido. Eu já tinha ganhado ela em outro evento. E eu... Nossa, lá... Eu aproveitei, né, gente? Porque eles tinham lá o tamanho que o size. Aí tinha acabado... Eu tinha lavado meu cabelo de manhã. Então ele tava limpinho, escovadinho. Então eu passei, assim... Nossa... O cabelo fica... Sabe aquela leveza gostosa? E deram também essa amostra do Unique One, gente. Da Revlon. Que é maravilhoso. Maravilhoso. De verdade. Vale cada centavo. Então eles deram uma amostra bem generosa, né? E aí tem alguns folhetinhos. Tem também aqui sachês. Também da máscara da Unique One. Tudo que eu vou compartilhar com vocês no blog, aqui no canal, lá no Instagram. Fiquem ligadinhos, né? Bom... Da Katerine Hill, eles estão com uma coleção nova de maquiagem, né, gente? Sempre a Katerine Hill inovando com coisas coloridas, coisas bem diversificadas. E eles deram um batom super lindo. Nesse tom de roxo, ó. Eu achei lindo porque eu amo os batons da Katerine Hill, gente. Aquele batom que você passa de manhã, você tá à tarde, você tá com o batom lá intacto e não fica aquela coisa... Sabe, pegajosa? Super, super bom. Da Ráspio, gente. Dessa sacolinha aqui, maravilhosa. O atendimento foi maravilhoso. Foram quatro meninas, assim, super simpáticas, sabe? Aquele ambiente acolhedor, eu amei, de paixão. E eles deram essa lata maravilhosa. Contém alguns produtos deles, eu vou mostrar pra vocês rapidinho. Olha que legal. Dá uma latinha, ó. E aí vem todos os produtinhos deles, assim, também, numa miniatura bem generosa. Aí vem esse bendito seja, que é regeneração de fios. Eu tava doida pra testar esse produto, gente. Eu fiquei tão feliz, tão feliz que eu vi ele aqui no kit. Veio esse tutano mais queratina, creme de silicone. Também uns tamanhos bem legais, né? Essa máscara de mandioca, que ela auxilia no crescimento de cabelos opacos. Gente, preciso disso. Máscara pra crescimento do cabelo. Arrasou. Veio esse shampoo de jagorandi. Olha, bastante. Veio também esse shampoo do Cavalo Forte, que é uma linha super forte deles, assim, que eu gosto bastante. Eu conheci na outra feira e usei, testei os produtos e amei. E veio também essa máscara de bananeira. Máscara hidratante pós-química. Então, pra mim, que faço progressiva, é bem legal. Então, vieram todos esses produtinhos dessa latinha maravilhosa. Que eu vou usar e vou contar tudo pra vocês.